Olá pessoal, o pós-cerimônia do Oscar sempre rende bons memes e esse ano não foi diferente. Ainda que ninguém tenha apanhado, tivemos cenas como a do John Cena falando de figurino sem necessariamente estar usando um figurino. Mas aqui eu quero falar sobre a revista Ken, que publicou Ken é o Slash, que se apresentou com o Ken, ainda que o Slash não seja o Ken, pois Ken é o Ryan Gosling. Mas a verdade é que a matéria da Ken, dizendo quem é o Slash que se apresentou com o Ken, acabou irritando quem é fã de rock, principalmente quem gosta do Slash. Pra quem curte rock e não saber quem é o Slash que se apresentou com o Ken, é praticamente uma blasfêmia. Ken é a revista Ken, pra nos dizer que existe Ken e não saiba quem é o Slash. Sinceramente eu entendo Ken se irritou com a matéria da Ken, mas a verdade é que existe sim quem não sabe quem é o Slash. O rock saiu do mainstream há muito tempo, e hoje quem está na moda é o pop. Então é muito mais fácil essa geração saber quem é a Taylor Swift ou quem é a Billie Eilish. Então, grandes bandas como Stones, Beatles, U2 ou Guns N' Roses, musicalmente falando, são praticamente heranças que são passadas adiante. Por isso, nesse caso, a matéria da Ken, mostrando quem é o Slash que se apresentou com o Ken, apresenta pra quem ainda não sabe quem é o Slash, essa grande lenda do rock e da guitarra. E pra quem ainda tem dúvida que exista Ken e não conheça quem é o Slash, basta uma rápida procurada no YouTube e verá vários vídeos de React, ouvindo Guns N' Roses pela primeira vez. E pra quem pensa que quem não conhece quem é o Slash é jovem de geração XYZ ou sei lá quem, vai ver muito adulto, vocal coach, rappers, músicos e vários tipos de pessoas que simplesmente nunca tiveram o prazer de ouvir o Slash. Por essa razão, apesar do meme com a revista Ken, essa reportagem não só faz muito sentido, como também é uma grande oportunidade pra quem não conhece quem é o Slash, entender o quão importante é esse cara pro rock e pra guitarra. Além, é claro, de ouvir e se apaixonar por seu trabalho, tanto no Guns N' Roses como na carreira solo, e assim nunca esquecer quem é esse grande ícone da música. Eu, como fã do Slash, no primeiro momento achei um absurdo a revista Ken publicando quem é o Slash. Pensava eu que fosse mais fácil existir quem não soubesse quem era o Ken com quem o Slash tocou do que quem não soubesse quem era o Slash que se apresentou com o Ken. Mas, pensando melhor, eu achei algo muito positivo. Não sei quem na revista Ken teve a ideia de dizer quem era o Slash que se apresentou com o Ken, mas seja lá quem for, valeu. E pra quem chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Na descrição desse vídeo tem o curso de guitarra do Ozeozinho, pra quem não é só fã do Slash, mas também quer aprender a tocar como ele. Não dê mais, gratidão por sua audiência e... Até! E até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí